Queira perdoar-me, se não estiver muito ocupado, poderia preparar-me um cafezinho. Não pode fazer um cafezinho em silêncio. Olha, estamos fazendo, mas acho que tem alguma coisa errada comum. Oh, então é isso, hein? Muito obrigado por me lembrar. Por isso agora, eu vou até lá embaixo e vou mostrar para aquele sujeito o que é bom. Ele vai ver só. Senhor Harvey, tem alguma dificuldade? E ainda pergunta, nosso quarto está todo de cabeça para baixo. Venha, vamos ver. Eu quero que dê uma olhadinha no meu. Vamos lá. Eu não posso aguentar mais. Eu abro a geladeira esta manhã e vejo o que acontece. Vamos lá. Vamos lá.